Quem quiser vai poder ajudar a definir metas e estratégias da política de saneamento básico para os próximos 20 anos. A repórter Patrícia Scarpin tem ao vivo as informações. Patrícia, boa noite. Como é que as pessoas podem participar? Boa noite, Renata. As pessoas podem participar por meio de uma consulta pública que está disponível no site do Ministério das Cidades até o dia 3 de setembro. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Hernani Miranda, que é da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Boa noite, gerente. Fale para a gente que tipo de sugestões vocês esperam das pessoas que vão participar dessa consulta. Olha, essa consulta é mais um passo no processo democrático e participativo que o governo federal escolheu para fazer esse plano de saneamento básico para o país. A gente espera contribuições da sociedade em todos os aspectos do plano, mas entendemos que a parte que diz respeito às ações necessárias ao saneamento básico no Brasil deverá ser o maior foco de contribuição que a gente vai receber. E depois desse período de consulta, o que vocês vão fazer com essas informações? Olha, todas as contribuições que nós recebermos serão analisadas e todas as pessoas receberão as respostas do governo sobre a contribuição enviada. E aquelas contribuições que foram acatadas resultarão em uma revisão do plano e uma melhoria, um aprimoramento que nós esperamos levar algo em torno de 30 a 40 dias para fazer. E a longo prazo, que benefícios esse plano, esse programa pode trazer para a população? Olha, é um plano de saneamento básico, né? Esse tema envolve abastecimento de água, envolve a questão do lixo na cidade, a questão dos esgotos, das enchentes e, portanto, requer ações de drenagem. Portanto, ele contribui com a sociedade, contribui com as pessoas e com a população, melhorando a qualidade de vida, melhorando a saúde, reduzindo doenças, melhorando a habitação e as ruas onde as pessoas moram, porque ele vai implicar em construções das obras necessárias para melhorar todos esses serviços no Brasil. Obrigada pela entrevista. Obrigada pela entrevista.